Você foi dormir à noite, descansou, bobeou, acordou e tem mais um Request na sua série da DC. O ator Jordan Elsass, com dois S's, deixou a série essa noite e será reescalada. A notícia veio do nada e ninguém entendeu muito bem o motivo, porque o motivo meio que não foi divulgado. Então fica comigo aqui, eu tô falando do vídeo pra eu te explicar pra vocês tudo o que tá acontecendo e o real motivo dele ter saído da série. Ah, nerd! Seja muito bem-vindo pra mais um vídeo. Esse canal de quem é nerd até o osso, minhas redes sociais estão aqui pra você me seguir. Eu sou o Hank Miller e a gente vai falar hoje sobre o Jordan Elsass, com dois S's. O ator que interpreta o John Kent na série Superman e Lewis. Uma série que teve uma primeira temporada que me surpreendeu muito. Foi mal, galera, agora que eu vi que o microfone tava desligado. Bom, como eu tava dizendo, uma série que me surpreendeu muito a primeira temporada, porque eu não sou o maior fã do Superman. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falei isso aqui no canal. Eu realmente não me apetece, não curto muito Superman. E eu fui lá, vi a primeira temporada e eu me surpreendi porque eu acabei ficando, tipo, Nossa, eu quero ver o próximo, eu quero ver o próximo, que série boa, que série boa. A série realmente... A primeira temporada realmente é muito boa. Uma temporada com 15 episódios, que eu acho que se tivessem sido ali 9 a 11 episódios, Teria sido excepcional, teria sido uma série modelo, de verdade. Eu acho que como ela tem esse formato de 15 episódios, muita coisa ali tava pra encher linguiça, na real. Eu achei no episódio, acho que 12. Eu lembro da impressão, ou menos ainda, mas eu lembro de eu estar com a impressão, Nossa, esse último episódio tá muito bom, meu Deus do céu! E aí eu vi que tinha outro... Ué, como assim tem outro? Você roubou bem aqui. E tinham vários, porque era até 15. Enfim, a segunda temporada eu assisti agora, bem depois da estreia, todo mundo falando, Meu Deus, a segunda temporada superou a primeira, tá muito incrível! Eu fui ver, eu achei bem chato. Eu achei realmente horrível. Eu achei a temporada maçante. Gente, pra falar a verdade, minha namorada veio até o final. Eu não consegui, eu desisti, eu abandonei. Virou um grande novelão, que simplesmente você pegou os personagens que foram bem construídos na primeira temporada, E... Deu motivos bobos pra eles. Tá todo mundo muito bobo, não sentiu... Enfim, não vou falar da série, só achei péssima a segunda temporada. Mas um elenco muito bom, viu? Apesar do roteiro bosta. Um elenco muito bom. E o Jordan Elsass, com dois S's. Curiosidade interessante que eu acabei de descobrir. O Jordan interpreta o John Kent e o irmão dele na série se chama Jordan, né? Enfim. Vamos ler a notícia aqui? Que é o seguinte. Intérprete de John Kent and Superman e Lewis deixou o elenco da série ser substituído por outro ator pela CW. A decisão partiu do próprio ator, de acordo com o comunicado da Warner Bros. TV, via Deadline. Jordan Elsass, com dois S's, disse ao estúdio que não queria deixar o elenco da série Superman e Lewis... Que queria, desculpem. Que queria deixar o elenco da série Superman e Lewis por motivos pessoais. O que aconteceu é que essa madrugada... Bom, madrugada pra gente, né? Mas eu acho que lá em Vancouver... A gente vai confirmar isso aqui, mas se eu não me engano é lá em Vancouver, Canadá, que a série é gravada. Ele não se apresentou pra gravação e ele mandou esse comunicado pra produção. A informação de que John Kent não será excluído da série também foi confirmada pelo Warner, que não deu mais detalhes sobre o assunto. Jordan Elsass notificou o estúdio que não retornará a Superman e Lewis para a terceira temporada por motivos pessoais. Mas o papel de Jonathan Kent será reformulado, comunicou ao Warner Bros. No Brasil, a segunda temporada do Superman e Lewis só exibiu no HBO Max. A série será renovada por uma terceira temporada, ok? E aqui é só pra falar da série, né? Tá. Cara, pela pesquisa que eu fiz... Nada muito oficial, tá? Eu realmente só fui pesquisando em vários sites, eu deixei só isso aqui pra gente ouvir do vício, mas eu fui em diversos sites aqui pra dar uma olhada. Também eu fui olhar lá no Twitter fãs dos atores. O problema é que fãs dos atores, eu não sei se eles estão ali acompanhando realmente o ator, né? Ou se eles estão criando na cabeça deles alguma coisa e justificando o motivo da saída. Mas o motivo que eu mais vi sendo dito é que ele estaria com depressão e ele teria decidido se afastar da série pra se cuidar. Pra cuidar da própria saúde mental. E aí eu falo. Aí eu falo com vocês que se o Weser Miller tivesse feito isso, teria evitado tanto problema pra Warner e pra ele mesmo. Isso foi isso, cara. Beleza. Que bom. Tá cuidando da saúde dele e tudo mais. Eu acho ele muito bom. Ele e o irmão dele. Os personagens ainda que ficaram um pouco chatos. Eles falaram que não só vai ser reescalado, como reformulado personagem, né? O ator vai ser reescalado e o personagem reformulado. Então, olha, eu acredito que a gente veja uma nova vertente aí do próprio John Kent. Quem sabe, talvez até adaptar uma versão atual do filho do Superman nos quadrinhos. Que é bissexual e tudo mais. Mas eu acho possível porque, se eu não me engano, foi ele que já tinha dito na... Antes da segunda temporada estrear, ele tava comunicando que, olha... Porque foi quando isso surgiu nos quadrinhos. Ele falou, olha, até agora nada tinha sido falado sobre isso nos roteiros. Então a minha versão do John Kent continua sendo heterossexual. Mas eu acredito que com essa reformulação, pra usarem essa expressão, é provável que isso aconteça sim. É muito provável também que você dê o like agora no vídeo porque ajuda no canal, né? Ajuda no crescimento, ajuda no trabalho aqui. E eu fico feliz com o seu like, com o seu compartilhamento e principalmente com o seu comentário pra ajudar a engajar. Lembrando, galera, aqui na descrição do vídeo tem sempre um curso, tem sempre alguns cursos que eu trago pra vocês. Ou algum produto pra comprar lá na Amazon que o canal ganha uma comissão. E aí você tá ajudando de forma indireta, sem dar dinheiro aqui pro canal. Mas comprando uma coisa pra você e ajudando o canal de forma indireta, ok? Galera, eu acho que a terceira temporada precisa, cara, comer muito arroz, precisa pegar uns roteiristas que comeram muito arroz com feijão pra salvar. Porque assim, a gente já tá passando por um período difícil. Eu tô até surpreso de ter sido renovado pra terceira temporada. Provavelmente isso vem dos números muito bons que a série apresentou. Porque o Arrowverse meio que tá indo embora. E aí, eu não sei exatamente se essa série se passa no Arrowverse. Porque eu sei que foi um derivado daí, mas, cara, ela é tão diferente do resto, né? Ela tem uma qualidade tão maior que eu não sei realmente o que vai acontecer agora. Essa nova reformulação de tudo lá na presidência da Warner e tudo que tá rolando lá dentro. A série dos Titãs, a série do Doom Patrol, eu não lembro se elas foram canceladas ou estão ameaçadas de serem canceladas. E, enfim, eu tô um pouco surpreso. Mas se vai continuar, cara, vamos investir em roteiro, gente. Pelo amor de Deus, porque esse novelão mexicano da segunda temporada foi muito triste de ver. Titãs, por exemplo, é uma série que eu abandonei. Titãs foi a série que me converteu, porque é o seguinte, eu era contra abandonar a série e eu não conseguia. Se eu comecei a ver, eu ia até o final, não importa o quão ruim a série tivesse. Mas Titãs, a terceira ou a segunda temporada, eu não vou lembrar agora, mas tava tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu falei, eu não mereço fazer isso comigo. E eu abandonei. Aí eu aprendi a abandonar a série, foi o que eu fiz com o Superman e a Lois. Minha namorada não, minha namorada ainda não consegue fazer isso, veio até o final, coitada, mas eu não consegui, não. E precisa, nossa, precisa. É uma série boa, com bons personagens, só precisa de história, só precisa de roteiro bem escrito, sabe? Era tanto, nossa, mano, era um negócio da Lois que, oh meu Deus, você é uma péssima jornalista, você foi a vilã. Por quê? Porque você não contou na matéria o delírio que ela teve quando ela tava sob efeito de drogas. Ah, mano, sério. E aí a sócia lá da Lois vira pra ela e me vem com, nossa Lois, você mentiu, você é a vilã. E aí elas se encontravam nos eventos e era tão ridícula a situação, que ela realmente agia como se fosse quinta série. Meninas, as amigas que brigaram na quinta série no colégio. E tipo, a Lois chegava e a sócia dela fazia, virava assim. Mano, vocês estão me zoando, cara. Vocês estão me zoando. Não, não é possível. Aquele bizarro também, eu tava muito ansioso pra ver. E aí meter aquele mundo invertido da CW, que é o Upside Down do inferno, que não faz sentido. Só não faz sentido, eu não comprei nada ali. A irmã dela, chata pra cacete dela. A Lois foi construída como uma personagem tão forte na primeira temporada. E aí me vem na segunda. Ah, mas eu poderia ser mãe da garota. Eu fui mãe da garota em outro universo. Querida, são infinitos universos. É um multiverso. Não faz sentido. Beleza, você foi mãe dela em um universo. Mas cara, em outro universo tu foi filha. Em outro universo tu matou ela. Em outro universo vocês nem se conhecem. Em outro universo vocês não existiram. Em outro universo vocês são formigas. Então assim, eu não consigo comprar o teu problema. E aí tu pega essa garota que em outro universo tu foi mãe. Vem e mete na tua casa com o cara que em outro universo tu foi esposa. E vamos viver todo mundo junto. Mas até aí, a Lois tava sendo absurdamente escrota com todo mundo. For no reason. Ela passa quatro episódios dando fora em todo mundo. E dando esporra em todo mundo. E brigando com todo mundo por nada. Por absolutamente... Mano, eu não consegui. Ah, é uma pena. Desabafei. Enfim. Superman Lois, Jordan Elsass com dois S's. Deixa o elenco. Comenta aí pra mim. E a nossa palavra de engajamento. A nossa palavra secreta pra eu saber que vocês estão engajando no vídeo. Pra vocês comentarem aqui. É. O que vocês forem comentar vocês vão colocar Jordan Elsass com dois S's. Vocês escrevam. Escrevam. Jordan Elsass com dois S's. Pra eu saber que vocês estão engajando outra vez. Ok? Gente, obrigado por assistirem até o final. Qualquer novidade aí do mundo da cultura pobre eu vou trazer aqui pra vocês. Pra gente trocar uma ideia. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. See ya.